Olá, eu sou o Matheus Martinez, diretor de fisioterapia da Pé Sem Dor. Recentemente recebemos a seguinte dúvida, acho que tenha pisado a torta, como faço para descobrir? Então, no vídeo de hoje eu vou falar como você pode descobrir se você pisa a torta ou não, mas antes eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e já deixarem o like aqui no vídeo. Frequentemente nós recebemos comentários de pessoas que desconfiam que tenha pisado a torta. Hoje vocês vão descobrir que é bem simples saber e é muito importante também, pois quando a pisada é torta e não é corrigida, pode haver uma série de transtornos e impactos negativos na sua caminhada, na prática de exercício e até na qualidade de vida. Primeiro, é importante entender o que é uma pisada torta. O ideal é que a nossa pisada fique sempre alinhada, ou seja, fique sempre reta. Mas existem dois tipos de desvios principais. O primeiro é a pisada pronada, que é aquela pisada que é mais para dentro. Talvez a mais comum, muitas pessoas associam com um pé chato, por exemplo. O que acontece é que quando você pisa, o seu corpo desloca para dentro. Então o pé vai para dentro e como vocês podem ver, o tornozeiro desvia para dentro também. E algumas pessoas chamam de tornozeiro valgo. E com isso você tem uma pressão maior nessa parte interna do pé, tornozeiro e até mesmo o joelho. O segundo tipo de desvio ou de pisada torta é a pisada supinada, que é exatamente o contrário. Acontece quando a pessoa pisa para fora, ou após o contato do calcanhar, o peso vai para fora, fazendo com que a descarga fique mais na parte lateral, o tornozeiro fique varo, uma maior sobrecarga lateral também e até mesmo no joelho. O que é legal você saber é que esses desvios um pouco para dentro e um pouco para fora são normais. Se você pisa muito para dentro, a gente chama pronação excessiva. Ou se você pisa muito para fora, a gente fala subnação excessiva. E esses sim são os problemas e que podem levar a algum risco. Agora, vocês já sabem o que são ou quais são os tipos de pisada torta. E eu vou te falar de duas formas de identificar esse tipo de pisada. O primeiro é o mais simples. Basta você olhar na sola do sapato ou do seu tênis de corrida, por exemplo. Se ele estiver desgastado mais na parte interna, pode ser um indicativo de que você prona aquela pronação excessiva. Se tem um desgaste na parte mais externa, é um indicativo de que você supina ou tem aquela pisada de supinação excessiva. Mas não é sempre que isso acontece. Às vezes a pessoa prona ou supina, mas não desgasta o calçado. E a segunda e melhor maneira para identificar o seu tipo de pisada é fazer uma baropodometria, que é um teste de pisada. Nesse teste, você anda sobre o equipamento e esse equipamento diz, ao longo da sua pisada, se você está deslocando o corpo mais para dentro ou mais para fora. E o ideal é fazer esse exame de maneira dinâmica, para que você saiba realmente se a sua pisada, se o seu andar, está desalinhado e se é torto. Além disso, o legal desse aparelho é que ele mostra os pontos de maior pressão no pé, indicando os locais que podem ter maior risco de lesão. Para quem se interessou, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, para você clicar e agendar uma avaliação que é gratuita. E pessoal, como eu comentei com vocês no começo do vídeo, é bastante importante saber como é a sua pisada e tratar ela se você tiver a certeza de que ela está errada. Em alguns casos, palmilhas como essa são excelentes para o tratamento do tipo de pisada. Ou melhor, para a correção do tipo de pisada. Por quê? Essas palmilhas podem vir com elevações laterais ou mediais, que conseguem corrigir a pisada, se estiver para dentro ou para fora, e assim vão direto na causa do problema e resolvem. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a tirar todas as dúvidas com esse vídeo. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, basta mandar aqui nos comentários. E não se esqueça, dá o like aqui no vídeo se você gostou e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! E aí